A evangelização do continente africano aconteceu graças à ousadia e à sabedoria de algum homem que arriscaram a vida para propagar a palavra de Deus entre aqueles que não conheciam Cristo Salvador. Entre eles São Frunêncio destaca-se por sua sabedoria e perseverança em sonhar com uma vida melhor para o povo da Etiópia. Gente, se inscreva no canal, dê o like, ative o sininho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!